E aí meus queridos, beleza? Aqui é o Giovanni do Cláudio Game, bem-vindos a mais um vídeo. Me desculpa, eu tô com o nariz meio entupido, então se a minha voz sai meio escrota, não liguem. Mas é isso aí, só trazendo um vídeo pra vocês de The Walking Dead, Survival Extints, não sei como se fala em inglês. Enfim, é um jogo do The Walking Dead, mais baseado na série do que no HQ, diferente daquele outro The Walking Dead, né, que você, aquele negão lá. Enfim, nesse jogo, pra quem não sabe, você joga com o Daryl Dixon, eu acho que é esse o nome dele, porque, né, tipo, desculpa aí, mas eu nunca assisti a série, na verdade eu nunca gostei da série, mas... Esse jogo é foda, né, independente da série ser boa ou não. Enfim, vamos começar aqui, né, sem mais enrolação. Eu não tô no começo, aliás, eu tô no começo, eu acho que tô na terceira cidade, se pá, que você começa. Tipo, depois que você começou, né, na primeira cidade, você começa lá num cantinho lá na floresta. Quer dizer, a primeira cidade, pra segunda, e agora eu tô chegando aí na terceira cidade do jogo, tô com um carrinho militar marotão. Esse jogo tem um mecanismo muito bom, que eu achei, tipo, é isso aqui, tá ligado, porque, tipo, ele não segue a série e a risca, e acho que foi por isso também que eu gostei tanto desse jogo. Porque, assim, você, tipo, é um negócio mais de sobrevivência mesmo, que nem você tenha sobreviventes com você, que no caso é esse malucão aqui, o Jimmy Blake, um policial contra um B há umas duas cidades atrás. Ele está com 38 de 100 de condição, né, tipo, ele tá cansadão. Ah, eu posso usar... Olha, eu acabei de descobrir que eu posso usar isso aqui pra coisar ele, ok. Ah, beleza, não subiu tanto, mas é isso aí. Ó, aqui tem, tipo, coisas sobre ele, ele, tipo, é bom com pistolas e rifles, né, também ele é um policial, né, então, não vai fazer algum sentido. Eu equipei ele com um rifle, um bolt action rifle. Eu posso, tipo, dar uma missão pra ele enquanto eu vou fazer a minha missão. Então, eu posso, tipo, falar pra ele ficar no carro, isso deve aumentar a condição dele, né, fazer ele descansar. Tanto que não tem risco aqui, ó, Groups Cavendry Risk, tipo, não existe risco dele ficar no carro. Só pra ele procurar munição, eu já estava 74 de risco. Posso pedir pra ele comprar e procurar comida e combustível. Na verdade, tipo, o risco aqui é tudo gigantesco, né. Eu vou deixar ele no carro, nessa missão aqui, né, que é pra... Deixa ele aí, né, aqui em cima tá o combustível do nosso veículo. Eu posso, tipo, tirar ele do grupo também se eu quiser, tá ligado, mas melhor não, né. Sempre é bom ter alguém. Aqui no inventário, ok, eu posso deixar no carro, que no caso tem um revólver, duas granadas que eu não vou usar agora. É, comercial MRE, que é a... Acho que é tipo carne, tá ligado, é comida de sobrevivência, assim. É, tem uma no carro, tem cinco comigo, né, deixa eu transferir. Não, não quero transferir todas. Tá, eu fiz merda, eu peguei a única que tinha aqui. Ah, de boa, eu não vou gastar tudo, né, eu acho. Enfim, é isso aí, eu tenho uma faca, um rifle, uma shotgun. É, drinks, é, sports drink, tipo aqueles Gatorade, tá ligado. Eu tenho a munição pra minhas duas armas. E sem mais enrolação, vamos pra missão, né. É, ah, vou deixar o cara no carro mesmo, pra ele dar uma descansada. É isso aí, já começa no zumbi pra caralho dessa porra. Find Merle, eu tenho que achar o Merle. Agora, quem ser Merle, eu não sei. Bom, é... Lembrando vocês aí que eu tô num apocalipse zumbi, tá ligado. É, eu acho que vocês devem saber, né, porque algum de vocês aí devem acompanhar The Walking Dead, eu tenho quase certeza disso. É, mas o que acontece é o seguinte, eu tô usando a minha, tipo, você deve pensar, porra, mano, você tem uma shotgun, você tem uma... Um rifle, tá ligado, só que, mano, tipo, vocês devem estar ligados, né, tipo, se eu usar a arma, tipo, arma de fogo, é muito legal, porque a gente passa muito barulhentas. E tal. Também eu estou andando agachado. Tem um, dois malucos se alimentando, viu. Deixa eu ver também, muito aqui perto. Eu sei que eu vou catar um desses daqui por trás. Esse aqui eu pego na facosa. Sai, nega. Demorou, mais alguém viu? Mais alguém viu? Não? Demorou, então. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu catar o combustível aqui. Demorou? Opa, opa! Ah, tá virado pra parede. Se o pau conseguiu pegar lá por trás. Demorou. Ninguém me viu? Ninguém me viu? Não, ninguém me viu. Demorou. É, a coisa mais fácil a fazer, tipo, que eu gosto de fazer, é ir assim, tipo, não, tipo, passar despercebido, mas vai tentando eliminar o máximo dos zumbis possíveis. Olha, tem um zumbi que tá querendo, tá querendo, tá querendo dar um rolê de carro. Demorou, agachou, ninguém viu? Ninguém viu? Ah, droga, o malucão ali viu? Não viu, você tá vindo pra cá. Volta, volta. Volta. Enfim, qual que era o objetivo que eu não vi? É, find a new vehicle. Tem que achar chaves de um novo veículo. Esse é o objetivo opcional, né? O objetivo é achar o Merle. Ah, tem que ir pra estação de... Estação de polícia, existe isso. Isso, carinha. Ai, senhor, rolê de costas, rolê de costas. Não, 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 não. Caralho, ele não me viu. Velho, eu sou muito bom. Demorou, ninguém me viu? Ninguém me viu? O carinha que tá acordado? Demorou? Ah, tem mais combustível ali, vamos pegar mais combustível. Demorou. Então, eu tenho que ir para a estação de polícia. Caralho! Beleza, demorou outro zumbi. Ah, depois que eu descobri que eu posso enfrentar... Caralho, errei. Posso enfrentar eles deitados mesmo, é só... Pontar a faquinha pra cima, tá ligado? E metendo nos facós aqui. Eu sei que eu tenho que ir pra rua, né? Eu tenho que achar... Ah... Deixa eu dar uma entrada aqui, né? Opa, tem um zumbi ali. Eu acho que ele não tá morto. Então, se não for aquela dificuldade de subir, né? Entrando. Nossa, véi! O crudo tá acordado também. Acordado não, tá morto. Tá vivo, aliás. É... Ah, não. Você tá morto, cara? Tá, ele tá morto. Ah, eu não matei. Nossa... Você é bonitão, hein, cara? Opa! Munição pra shotgun, vamos pegar. Pegar tudo aqui nesse jogo é bom, tá ligado? Deixa eu ver aqui o que tem pra cá. Isso aqui é o que, mano? Ah, é sujeira. Tem esse bagulho aqui. É, cara, o negócio é assim, né? Você tem que fuzar no outro lugar, né? Porque vai saber o que você acha, né? Você pode deixar itens muito importantes para a sobrevivência. Ou não, né? Opa, o que que é? Tem alguma coisa ali embaixo? Não, não tem nada útil. Pra cá tem nada... Ah, pra cá tem mais bala de shotgun. Demorou, então. Vambora. Opa! O que é isso aqui, cara? Ah, mais bala de shotgun. Demorou. Caralho, tem uma portinha um pouco... Não, vamos fechar essa porta, né, por favor. Opa, pensei que podia pegar... Interagir com isso aqui. Desculpa aí, meu nariz, vocês correndo. Dá licencinha. Opa, mulher ali, ó. Mulher fenética ali, ó. Devagar. Devagar. O que é isso, tá ligado? É devagar, é devagar, é devagarinho. O que é isso? Ai, filha da puta. Ai, 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 ai. Outro zumbi viu, outro zumbi viu. Cara, mano. Esse jogo não parece, mas ainda é muito cagaço, tá ligado? Você fica morrendo de medo de morrer. Fica foda. Não, não, não. Eu tenho mais uma mulher ali, até aqui Caralho, viu tio Os zumbis vão aparecendo do nada, mano Que caralho Toma uma forte na boca ali, filha da puta Tinha uma mulher ali que, opa Vou pegar de costas, vou pegar de costas, velho Ui, vou pegar por trás Ah, que se foda Eu sei que tem uma mulherzinha amada toda ali Gotcha Eu já falei, eu sou a favor disso, de ir matando Tipo, foda-se, não passar despercebimento Mas ir matando todos os zumbis da hora Só que sem chamar muita atenção, tá ligado Vamos entrar aqui ao recinto O que é isso, o alarme? Ou é alguém buzinando Então, o que nós temos aqui? Tudo bem, amigo Está bem Ok, vamos passar por isso Caralho Tem uma mulher na cozinha Cara, eu tive uma ideia muito louca E isso vai custar um, né, tipo, uma coisa aqui Isso aqui, puta que pariu, né, cara Desde quando eu vou ter mais, tipo, de novo, tá ligado Dessa chance Nossa, eu sou muito bom Eu levei Nossa, mano Caralho, hein, mano, eu sou muito bom Então, tem um zumbi perto aqui ainda Essa é merda por causa que eles conseguem arrombar as portas, tá ligado Se eles quiserem simplesmente entrar, eles conseguem Eles conseguem Peraí, deixa eu ver se tem alguém aqui Ameaçando entrar, não tem ninguém Demorou, vi aqui na moezinha Agenda um monte, calma Caralho 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 Obrigada Vamo both of us E bora T titt ? Hum...meu Cointura Estão tipo d jumpscuando nos Não, não. Nós estávamos muito bem até aquele sniper psíquico apareceu e trouxeram um todo mob de batalhadores na caixa. Ele ficou sepulhado e subiu. Filho. Eu preciso pegar minhas pessoas juntas. Eu pensei, Scott, mano. Eu sou um amigo do Scott. Scott não é nome de mulher. Ai, caralho. Puta porra. Que coisa feia do caralho. Beleza, né? Vamos ter alguém aqui atrás também. Acho que isso é por causa do tiro. Ou será por causa da missão mesmo. E os caras moscaram ali. Ah, um deles me viu. Legal. Tá, deixa eles ali, né? Pera aí. Opa. Ai, filha da... Ai, caralho. Ela me agarrou. Ela me agarrou. Agora que ela está parada no olho de costas, eu vou, né? Vou por trás, morotamente. Deixa eu fechar a porta aqui. Deixa eu fechar a porta aqui. E eu vou molhar da outra porta. Olha, move matilha ali já no teatro, tá ligado? Só que o foda, né? Opa, tem uma portinha... Será que rola aí ali por trás? Ui. Vou por trás. Uh, corre, Ricardo. Será que os caras conseguem entrar aqui dentro? Alguma coisa meio frenética, acho que ninguém deveria fazer isso em nenhuma circunstância não, pra fazer esse zumbi, tá ligado? Caralho, eu pedi alguém entrar agora. Eu tô no teto primeiro? Devo tá, né? Demorou, vamos continuar aqui então. Ih, tá cacete. Ah, errei. Nossa, eu sou o cara mais vespo de quando, consegue agarrar uma facada, tá ligado? Aí nem entrou do jeito, acho que ninguém vai entrar, né? Nossa! Você morreu numa posição legal, hein, cara? Continuar, vamos, né, ligar o bagulho aqui, como sempre. Ele sempre agachado. Tá, tá trancado essa bosta. Eita porra! Tô um zumbi ali. Locked up. Tá fechado também. Tá fechado também. É como você viu que tem uma zumbizeira aqui. Morre aí, filho da puta! Caiu aqui nem... Caiu aqui nem... Mia! Ah, é. Mia. É, vamos ver, né, se eu descolo... Opa! Um spot drink aqui, demorou. Descola a CP de C, mas vamos descolar o nosso... Eita porra, tem um zumbi ali. Opa! 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 Ai, opa! Ai! Opa! Opa! Ah! Caralho, caralho! Nossa, velho! Puta susto! Velho do céu, que susto! Essas porras saíram, mano! Tá! Subiram já! Vamos tomar um... Sport Drink! Vamos comer um desses... Statoid Mil! É, pique um miojo isso aqui! Mano, o bisseiro do nada, velho! Bom, daqui não foi que eles saíram, tem... Nossa, tem uma galerona ali! Demorou, vamos entrar aqui, eu vou dar. Parece que é o único scout que eu tive. Mia? Ah, não tem muito, né? Tá, entendi que fiz isso aqui, mas tudo bem. Isso aqui tem outro Sport Drink, demorou pegar isso aqui. Opa, opa! Ah, um martelo! Ah, eu prefiro a minha faca, desculpa aí, meu prefiro a minha faquinha. Não, não me apetece! Ah, não! Não me apetece! Não me apetece! Tá, tá aqui mesmo. Espera aí! Não me apetece! Não me apetece! Eu não sou o apetece! Você está preocupado por mim! Quem você então? Eu sou um outro diferente. Viu? Não sou eu. Não sou eu. O scout me pediu a minha faquinha. Não sou eu. Ela te enviou? Sim. Ela está ao longo da rua. Ah, meu Deus! Eu peguei o shooter. Toda vez que eu saio a minha cabeça, ele está por mim. Eu perdi todas as minhas ferramentas, então eu estou praticamente caçada. O teatro está fechado bem fechado, desde que eles começaram a montar corpos lá. O exército está fechado. E há um monte de eles. Não, não entendi. Faz sentido. Clica o caminho e eu posso sair. E voltar para o scout. Vamos fazer. Tem que ir para a estaciona de polícia e pegar meu irmão de qualquer jeito. A estaciona de polícia? Mas é onde aquele assassinato está se instalado. Você acha que seu irmão está mesmo vivo? Sim, eu tenho minha suspensão. Ah, peraí. É sério mesmo? Ah, bom. Eu já peças a sério mesmo que eu vou ter que tipo... Se eu sair por ali, mano. Eu prefiro se eu correr por aqui e entrar de novo lá no bar, tá ligado? Mas é... Isso, basicamente, é o que eu vou fazer. Corre maluco, corre maluco, corre maluco. Eu estou de volta. Os amigos são fãs, dê-me essa baguinha. Legal pra caralho, adorei isso. Adorei isso. Tô de louco aqui. Eu tenho uma 12 com algumas balas, tá ligado? Bom, eu vou vinte e doze com qualquer coisa. Eu acho que é uma espingarda, é uma shot. Vem devagarinho, galera, tá mole, eles não vão me ver pelo jeito. Não aparentemente me viu. Se foda, estoura os meus olhos mesmo. Corre, maluco. O outro que eu achei muito foda, vocês viram? Vocês enxergaram? Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu correr até aqui. Um pouquinho. Vocês pegaram ali, ó, em cima. Eu tô suando, mano. Muito foda. Enfim, vamos tirar dessa 12 aqui. Então, eu vou ter que ir lá com a nega, tá ligado? Pelo jeito. Aqui com a nega. Eu ouvi se ela tinha alguma coisa. Ah, ó, uma balada ali, flechotiga. A nega vazou já. Vazou. É, tem essa escadinha. Eita. Caralho, sério mesmo? Vou pegar um negócio aqui. Porra, devia ter, eu acho, né, mano? Tipo... Ah, tem um zumbi vivo. Dois ali, um de outro ali. Ah, um desses par sentado. Deve ter tudo vivo ainda. Ah, devia ter uma garrafa aqui, mano. Tipo, uma garrafa, tipo, vazia pra poder jogar. Tipo, porque, ó, tá vendo ali, ó? Dá pra ver me emporrar aquela merda pra sair. Aí eu jogava pra lá, tá ligado? Ah, que se foda. Vamos assim mesmo. Eu sou maloqueiro mesmo, que se foda. Opa, opa. Aqui é isso aqui? Ah, vai lá de shot aqui. Toma aí, babaca. Corra aí, escrutão. Tem mais dois ali de costas. Vou pegar um de costas. Se o outro me escutar, desculpa aí. Tá, por onde que eu passo? Onde que eu passo? Onde que eu passo? Ai, ah... Ah, me viu. Meu puta que pariu, viu? Que se foda. Vou matar de um jeito. Isso vai ser um pouquinho mais complicado. Ah, tamo aqui já mesmo. Vem, filha da puta. Nossa, dois zumbis igual, tá ligado? São dois irmãos dele. Se vai tomar alguém vivo aqui. Por precaução, eu deveria saber que você tá vivo. Ô, caralho. Passei em cima da filha da puta, tá ligado? Ai, caralho, puta susto. Morre aí, seu lixo. Sério mesmo, mano. Sério mesmo. Vem cá, vem cá. Morre aí, seu escroto. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado na região aqui, né? Ver se vamos me pegar. Então, PC marotão aqui. Pelo jeito não tem nada. Já peguei as balas de xoxa que tinha. O negócio agora é empurrar aquela merda. Não, mundo. Eu sou a Derek. Eu sou a Derek. Ai, filho da puta. Nossa, nega não faz mais isso, sua. Graça. Foi melhor. Tem que ir pra lá? Ai, caralho. Ai, filha da puta. Pô, vai se foder, mano. Tô me dando cada susto aqui, velho. Se foda, vem cá, delícia. Ah, você não me viu? Melhor. Ah, merda. Antes não ele me viu. Não, não me viu. Cara, tá indicando que eu tenho que ir pra lá. Como que eu vou pra lá, tá ligado? Caralho. É, beleza, né? Olha aí, escroto. Olha, olha aí, tá o cinema. Eu tenho que achar. Tem dois zumbias aqui. Três, aliás. Dá pra passar de boa. Eles estão dando esbarra na porta. Eu não tô entendendo mais nada. Ai, filha da puta. Caralho. Isso é muito frenético. Nossa, tem mais zumbias lá pra trás, mano. Ah, vai se foder, velho. Vou dar um zumbi, ele me viu já. Deixa ele vir sozinho, né? Beleza, né? Vem cá, zumbizão. Vamos na cara, eu já. Ai, caralho, viu? Bom, galera. O vídeo deve estar meio longuinho. Eu acho que eu vou encerrar ele por aqui. Se você gostou, tá ligado. Dei joinha, favorita e compartilha a parte da divulgação do mesmo. Seguinte, se você quiser mais vídeos de The Walkenet, Survival Instincts... É só você falar aqui nos comentários, beleza? Se você quiser o meu Twitter, o meu Ask, o meu Facebook, a página vai no Facebook, tudo aqui na descrição. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da AlsanTech, uma empresa online que o amigo meu tá abrindo aí. Uma empresa nova ainda, que mexe com hardware, essas coisas. E é isso aí. Obrigado, então, por quem assistiu o vídeo até agora... Ah, é, né? Lembrando que se você... Caralho, outro zumbi. Se você não é inscrito no canal e quiser se inscrever para acompanhar conteúdos novos... Tá ligado? Se inscrever... É, clicar em se inscrever aqui embaixo. Demorou? Deixa eu só matar esse zumbizão maroteiro aqui, ó. Errei. Legal. Deveu um dano a todo. Beleza, então. Então é isso aí. Obrigado por esse vídeo até agora. E falows.